Outro Música Domingo anoche polícia ambulância cai a 400m garçons jogando o auto em moto Na chegada, polícia não percebe que a pessoa com quem está homem de Humber, o carro está na bicicleta, e o carro tem que abandoná-lo, fazendo o caso e um caso de hit-and-run. Mientras tanto, a polícia está fazendo o caminho e o carro está para o habitante para sacar mais informações que é possível. Mientras tanto, o médico está em ambulância, tratando com a pessoa e depois de algum minuto para que saque a casa com a urgência em direção do hospital. A CIDADE NO BRASIL